Continuando na saga das explicações dos Stand 99 de Steel Ball Run, hoje eu falarei sobre o Stand Ball Breaker, ou em português, o quebrador de bolas. Mas antes, protocolo liso, deixa o seu ouro aurourá nesse like e vamos lá, vamos explicar o que o Ball Breaker faz, afinal, você tá no melhor canal de Jojo do Brasil. Ball Breaker é o Stand de Gyro Zeppeli, a nova loira do Chan. Ele é um Stand pequeno, o que permite a ele um longo alcance, mas o que ele tem de pequeno, ele tem de forte. Ele é verde, tem um chapéu parecido com orelhas do Mickey Mouse, além de olhos e bolas vermelhas por todo o corpo. Pra esse Stand ser invocado, o Gyro precisa fazer o Super Spin. O Super Spin, ou a Super Rotação, é a rotação mais fiel à espiral de Fibonacci. Inclusive, se você não viu o vídeo sobre o Spin, vai lá ver que você vai entender isso bem melhor. Mas como eu ia dizendo, é a rotação mais fiel à espiral de Fibonacci que um ser humano consegue fazer. Inclusive, esse Spin pode amplificar as habilidades de quem usa ele. Ou evoluir o Stand, assim como fez com o Tusk, pra evoluir do Ato 1 pro Ato 2. Depois que o Gnomo Verde Orelhudo é ativado pelo Super Spin, ele amplifica o Spin e faz ele virar o Spin Dourado, ou Spin Áureo, também conhecido como Spin Infinito. Chame como você bem quiser. Pra finalizar, ele pode também envelhecer as células da pessoa. Assim como ele fez com a Caixinhos Dourados, vulgo Funny Valentine. Ele consegue envelhecer ao ponto da pessoa ficar extremamente velha. É basicamente isso. E quem sabe até matar a pessoa de velhice. Ou seja, se você tivesse esse Stand, você poderia envelhecer pra poder pegar a cadeira preferencial do ônibus. Ou até mesmo pegar ônibus de graça. Ah é, esqueci que o prefeito aqui da minha cidade, falecido, tirou esse benefício dos idosos. O único problema é que esse efeito não pode ser quebrado. Ou seja, eu prefiro continuar novinho mesmo. É isso pessoal, obrigado por terem assistido. E conta aí rapidinho pra mim, o que você tá achando dessas séries de vídeos sobre Steel Ball Run? Não esquece, protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Vocês são massa, não desobedeça a sua mãe, não fumem maconha.